Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi, tudo bem? Eu sou o Mega Filhotinho Lobo do Deserto E a Letty, do canal da Letty, me pediu para dar um recadinho para vocês Os que não estão sabendo ainda do sorteio que está rolando aqui no canal dela Ela está sorteando o jogo Ark Survival Evolved E é isso mesmo, muito legal E para você concorrer, você precisa estar inscrito no canal dela Com o sininho das notificações ativado em todas Vai estar aí no cantinho da tela para vocês seguir passo a passo É muito fácil, mas para ela fazer este sorteio acontecer Vocês também precisam ajudar ela É um ajudando o outro Então vocês precisam ajudar a Letty a bater 60 mil inscritos até dia 25 de dezembro No Natal, é isso mesmo Olha que legal, ganhar um Mega Premium desse é muito bom Então ajuda ela, ela depende muito de vocês Por favor, ela gosta muito de vocês e nunca desistiu de vocês Então vamos lá E não percam, não deixa de deixar o like nesse meu vídeo que está muito legal também Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu vença Filho, você precisa ficar aí, filho Eu vou embora, filho Eu não posso levar você junto Você vai ter que ficar aí, filho Adeus, filho Não, mamãe Não me deixa, mamãe Não vá embora, mamãe Por que você está fazendo isso comigo? Eu sou apenas um filhotinho, mamãe Eu não tenho como viver sem você, mamãe Eu dependo de você, por favor Não, filho Eu não posso Infelizmente eu vou ter que deixar você aqui e ir embora, filho Fique aí, filho Adeus, não venha atrás de mim Eu vou embora Vou seguir a minha vida bem longe daqui Eu não posso Poxa, mas por que a mamãe fez isso? Eu nunca vou perdoar ela pelo que ela fez comigo Ela me abandonou sem mais, sem menos Sem motivo nenhum Eu vou viver sozinha agora Mas não tem problema nenhum Eu não quero vê-la nunca mais Só pelo que ela fez comigo Anos depois Hum, papai Até que essa água não está salgada igual aquela que eu bebi aquele dia, papai Aqui está de boa, papai Hum, que delícia Filho, das horas que eu estou lhe esperando Preciso caçar alimentos para você e para mim comer Filho Você está me escutando Vamos logo, filho Não podemos demorar Daqui a pouco vai anoitecer E vai ficar mais complicado para poder caçar Ah, papai Eu não quero ir Eu quero ficar aqui mesmo, papai Ah, pode ir, papai Eu vou ficar aqui brincando um pouco Eu não quero ir Eu não gosto de caçar aqui no deserto Aqui temos que caminhar, caminhar Procurar comida, procurar comida E eu sinto muito calor Aqui é muito difícil encontrar alimento, papai Hum, eu quero ficar aqui na beira da água, papai Pode ir Eu fico te esperando aqui Ok, ok, ok Você é um dinossaurozinho encrenqueiro, viu? Agora não saia daí não Que o papai já volta com muito alimento Nossa, esse meu filho é demais Muito encrenqueiro e desobediente Espero que ele não saia dali Hum, estou sentindo cheiro E estou escutando vozes de um pequeno carnotauro filhotinho Hum, estou escutando Agora que eu cresci Me tornei um lobo Muito malvado e revoltado com a vida Eu cresci sem papai e sem mamãe A minha própria mãe me abandonou Quando eu mais precisei E agora eu me revoltei Eu não quero saber de mais nada Eu não preciso de ninguém Eu vou encontrar esse filhotinho E vou me alimentar dele agora mesmo Está vindo nessa direção Hum, vai ser um bom aperitivo para mim Estou fomento E olha, ele está sozinho Provavelmente foi abandonado pelo seu pai Pela sua mãe também Igual a mim Essas criaturas não prestam Eu não preciso nem de pai nem de mãe Cresci sozinho e aprendi Oi, filhotinho carnotauro Você está aqui sozinho? O que faz aqui no deserto sozinho Sem pai e sem mãe? Você foi abandonado igual a mim, não foi? Nossa, é um lobo com dentes muito grandes Você tem uma garra, uns dentes, umas presas muito grandes Nossa, você é bem diferente de muitos lobos que já vi Mas eu estou esperando o meu papai Eu só fui abandonado pela minha mamãe Eu só fui abandonado pela minha mãe que foi embora e deixou eu e o papai sozinho aqui Como sempre Como sempre, as mães abandonam seus filhos quando eles mais precisam Isso aconteceu comigo também Mas olha, infelizmente eu vou caçar você Você vai ser o meu alimento Não, 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 não me caça não, seu lobo Por favor Você é o mega lobo do deserto, não é? Por isso que você é da mesma cor do deserto Olha, não, mas por favor Deixa o meu papai chegar Eu sou apenas um filhotinho Eu não tenho como me defender Por favor, não me machuque, seu mega lobo Por favor, deixe meu papai chegar Irei lhe caçar antes mesmo do seu pai chegar até aqui Não, seu lobo, não faça isso Preste bem atenção Você, você sofreu igual eu sofri quando eu fui abandonado pela minha mamãe Mas eu pelo menos tenho meu papai Eu sofri também quando a minha mamãe me abandonou Eu sofri muito Por favor, não me caça Eu não quero morrer Tudo bem, filhotinho Eu só não vou caçar você Pois você também foi abandonado pela sua mãe igual a mim Você sofreu igual a mim Vou lhe poupar Mas eu vou caçar o seu papai Irei caçar o seu pai Vou esperar ele chegar Nossa, o meu filho Está correndo perigo nas mãos daquele mega lobo do deserto Nossa, o mega lobo do deserto apareceu Ele comanda aqui o deserto Ah, meu Deus, ele é um lobo malvado Ele é um lobo revoltado Não, seu lobo Não mexa com meu filho, por favor Deixe o meu filho em paz Não Deixe o meu filho Ah, você chegou Papai do pequeno filhotinho Carnotaurus Chegou na hora certa É agora mesmo que eu vou me alimentar de você O seu filho vai aprender a viver sozinho igual a mim Vai viver sem pai, sem mãe Ele vai ver como é bom viver sozinho Igual eu vivi, eu sofri Eu não preciso nem de pai nem de mãe Vou lhe matar Olha, aquele é o meu filho O mega lobo do deserto, meu filho Reencontrei o meu filho Eu vou tentar pedir perdão a ele Espero que ele me perdoe Ele está tentando caçar o Carnotaurus Não, eu não vou deixar Ele está diferente Espero que ele me perdoe Filho Meu filho Eu voltei, meu filho Voltei para ficar com você Me perdoe Mamãe Mamãe O que você quer aqui? Vai embora, mamãe Eu não vou lhe perdoar pelo que você fez comigo Você me abandonou Quando eu mais precisei Você fugiu de mim Sem motivo nenhum Me deixou sozinho Eu não quero saber de você Se você não for embora Vou lhe caçar, mamãe Vamos, filho Vamos embora daqui Vamos aproveitar que ele se distraiu Corre Esse mega lobo Ele é revoltado Ele é malvado Ele quase devorava você Vamos embora Corre, corre Oh, filho Me perdoe, filho Eu não sabia Eu não sei o que eu tinha na minha cabeça Por ter feito aquilo, filho Ter abandonado você ainda bem pequenininho Eu lembro, filho Oh, filho Por favor Me perdoe Eu estou arrependida Eu estou arrependida, filho Por favor Me perdoe Não Eu não irei lhe perdoar Você não merece o meu perdão Eu cresci revoltado Eu sofri por sua culpa Eu quero que você suma da minha frente Senão eu vou lhe caçar Mas, filho Você não pode fazer isso comigo Eu sou sua mãe Você não pode me expulsar desta forma Eu sou sua mãe, filho Eu tive você De dentro de mim Você não pode fazer isso comigo Eu sei que eu fui errada Mas eu estou te pedindo perdão, filho Me perdoe Você não é a minha mãe Não se aproxime de mim Se você fosse a minha mãe de verdade Você não teria feito o que você fez Eu passei fome por sua culpa Você sumiu Não deu mais notícias Quase eu morri Quase eu fui caçado quando eu era pequeno Mas eu consegui vencer Eu cresci E hoje eu me tornei O grande Mega-lobo Do deserto Então, pessoal Vocês acham que a mamãe-lobo Merece o perdão do seu filho O mega-lobo do deserto? Sim, sim Já deixa aí de embaixo Nos comentários Deixa muito like Se inscreva no meu canal Ativem o sininho E por favor Me ajudem a bater 60 mil inscritos Até dezembro Eu conto muito com a ajuda de vocês Não percam o sorteio Que está rolando Vão lá Vão estar no cantinho da ptela E passo a passo Até as próximas E beijos Adiós